Os meninos viram Jesus passar Logo o seguiram para proclamar Glória a Eusenda, Filho de Davi Um louvor perfeito ao Seu vivo a Deus Vamos exaltar a Jesus então Com os nossos lábios e o coração Ó menino, vamos ao Senhor servir E a lei perfeita de Deus cumprir Eis que entre nós Jesus Cristo está Ele que nos vem, nos abençoará As virtudes santas que nos conceder Para que possamos o malvencer